Eu acho que esse amor não valeu Que tudo foi um caso perdido O que passou em minha cabeça Foi cena de um amor proibido Eu acho que esse amor não valeu Pra mim foi como um conto de fadas Você chegou cheia de magia E agora seu veneno me mata Brincar de amor Não tem valor As suas armadilhas de amor Está me deixando louco Brincar de amor Não tem valor As trumas de uma vez que me ame Tira o meu suporto Eu acho que esse amor não valeu Que tudo foi um caso perdido O que passou em minha cabeça Foi cena de um amor proibido Eu acho que esse amor não valeu Não valeu Pra mim foi como um conto de fadas Você chegou cheia de magia E agora seu veneno me mata Brincar de amor Não tem valor As suas armadilhas de amor Está me deixando louco Brincar de amor Brincar de amor Não tem valor Assuma de uma vez que me ame Tira o meu suporto Brincar de amor Não tem valor Não tem valor As suas armadilhas de amor Estão me deixando louco Brincar de amor Brincar de amor Não tem valor Assuma de uma vez que me ame Tira o meu sufoco Assuma de uma vez que me ame Tira o meu sufoco Te amo e você não tá nem aí Tô levando a sério Mas você só quer ficar Tira o pé do chão Isso é tropa louca, gente! Vou te deixar Preciso de alguém pra me fazer feliz Me deixe em paz Quero esquecer que um dia te amei demais Agora pode ir Eu fico aqui sofrendo numa solidão Sei que vai doer Mas tenho que aprender não entregar meu coração Pra que viver assim? Amar e não ser amada é tão ruim assim Te amo e você não tá nem aí Tô levando a sério Mas você só quer ficar Sai! Curte! Te amo e você não tá nem aí Tô levando a sério Mas você só quer curtir E as mãozinhas e vai! Tchau! Isso é tropa louca! Isso é tropa louca! Isso é tropa louca! Bora, por favor! Bora balançar, bora balançar! Vou te deixar Vou te deixar Preciso de alguém pra me fazer feliz Me deixe em paz Quero esquecer que um dia te amei demais E agora pode ir Eu fico aqui sofrendo numa solidão Sei que vai doer Mas tenho que aprender não entregar meu coração Pra que viver assim? Amar e não ser amada é tão ruim Vem! Te amo e você não tá nem aí Tô levando a sério Mas você só quer brincar com sair Curte! Te amo e você não tá nem aí Tô levando a sério Mas você só quer brincar com sair curte! Te amo e você não tá nem aí Tô levando a sério Mas você só quer brincar com sair Curti te amo e você não tá nem aí Tô levando a sério, mas você só quer curtir Puxa o bala e safonei Essa tropa louca Palmeira, mão Valeu, valeu, valeu E o problema é meu Se eu cair no boteco, entortar o caneco e tiver o treco O problema é meu, quem mandou me largar Agora vou parrear, vou morar no bar Você me prendeu Chora, mão Chora, chora Chora Chora, chora Oh, paixão Vamos ver, você vai Tava sofrendo, eu tava na pior Você me deu um fora, fiquei só o bote, chamei demais Você não deu valor Diz que tá preocupada, não para de ligar Foi, mas não até dia que eu dormi no bar Quero saber Vou mandar tchauzinho pra você Você me trocou por aquele mané Show que estava arrasando e ele deu no pé Dançou Macilou Vou te dar a real, não sou problema seu Esquece, desaparece, você me perdeu Vou voltar lá pro bar Vou puxar, vou zoar E o problema é meu Se eu cair no boteco, entortar o caneco e tiver o treco O problema é meu Quem mandou me largar, agora vou parrear, vou morar no bar E o problema é meu Se eu cair no boteco, entortar o caneco e tiver o treco O problema é meu Quem mandou me largar, agora vou parrear, vou morar no bar Você me perdeu Só que tá feliz Joga o bracinho no céu Tava sofrendo, tava na pior Você me deu fora, fiquei só o bote, amei demais Você não deu valor Diz que tá preocupada, não para de ligar Quando eu aprendi é que eu dormi no bar Quero saber, vou mandar sozinho pra você Você me trocou por aquele mané Joga o bracão e ele deu no pé Então eu sou um astilô Vou te dar a real, não sou problema seu Esquece, desaparece, você me perdeu Vou voltar lá pro bar Vou puxar, vou zoar E o problema é meu Se eu cair no boteco, entortar o caneco e tiver o treco O problema é meu Quem mandou me largar, agora vou parrear, vou morar no bar E o problema é meu Se eu cair no boteco, entortar o caneco e tiver o treco O problema é meu Quem mandou me largar, agora vou parrear, vou parrear, vou morar no bar E o problema é meu E o problema é meu O problema é meu Se eu cair no boteco, entortar o caneco e tiver o treco E o problema é meu Quem mandou me largar, agora vou parrear, vou morar no bar Você me perdeu Sai do chão O problema é meu Quem gostou não grita Oi gente Esse é pra galera de para pedras que gosta de pescar Timorão Tchê, tchê, tchê Pois gatinha Timorão Sábado que passou eu fui convidado pra uma pescaria Mas a minha mulher logo bateu o pé dizendo que eu não ia Parou na minha frente, arranjando os dentes, parecendo louca Cê não vai me enganar, você quer ir pescar só pra beijar na boca Tentei argumentar que naquele lugar não tinha mulherada Mas o meu argumento naquele momento não adiantou nada Corri pro telefone, por Bruno e Marrone eu falei desse jeito Vem limpar minha barra que eu não sou de farra e dozentos pesos E assim Ah, eu só quero é pescar Pra dar minha zinhada, tomar uma gelada sem te preocupar Ah, eu só quero é pescar Pra sair do azito e comer peixe frito e passar pro ar Sábado que passou eu fui convidado pra uma pescaria Mas a minha mulher logo bateu o pé dizendo que eu não ia Parou na minha frente, arranjando os dentes, parecendo louca Cê não vai me enganar, você quer ir pescar só pra beijar na boca Tentei argumentar que naquele lugar não tinha mulherada Mas o meu argumento naquele momento não adiantou nada Corri pro telefone, por Bruno e Marrone eu falei desse jeito Vem limpar minha barra que eu não sou de farra e tô sem suspeito Ah, eu só quero é pescar Pra dar minha zinhada, tomar uma gelada sem me preocupar Ah, eu só quero é pescar Pra sair do azito e comer peixe frito e passar pro ar Ah, eu só quero é pescar Pra dar minha zinhada, tomar uma gelada sem me preocupar Ah, eu só quero é pescar Pra sair do azito e comer peixe frito e passar pro ar Pra sair do azito e comer peixe frito e passar pro ar Pra sair do azito e comer peixe frito e passar pro ar Valeu, gente! Valeu, gente! Vê se atropa louca, certo, eu mesmo já voltando pra quebrar Ei, galera de Paracenas, linda demais! Bora lá, show! Bora lá, show! Bora lá, show! Tão bom, tão bom, se eu pudesse acreditar em você Tão bom, tão bom, esse seu papo não vai me conhecer Pare de dizer que sou teu homem Até podia acreditar em você, mas não dá Pare de dizer que sou teu homem Até podia acreditar em você, mas não dá Tão bom, tão bom, esse seu papo não vai me conhecer Tão bom, tão bom, esse seu papo não vai me conhecer Tão bom, tão bom, se eu pudesse acreditar em você Tão bom, tão bom, esse seu papo não vai me conhecer Pare de dizer que sou teu homem Até podia acreditar em você, mas não dá Pare de dizer que sou teu homem Até podia acreditar em você, mas não dá Esse seu fingimento não vai me convencer Você mentiu demais, agora pede pra esquecer Tão bom, tão bom, se eu pudesse acreditar em você Tão bom, tão bom, esse seu papo não vai me conhecer Tão bom, tão bom, esse seu papo não vai me conhecer Beleza, galera!